Olá amigos, estou aqui novamente para dar uma dica para vocês. Obrigado por você fazer parte da minha vida, entrar no meu canal no YouTube e mandar tantos recadinhos com tanto carinho. Muito obrigado por você fazer parte da minha vida. A minha receita de hoje é um suco para fazer uma limpeza na vesícula. Eu estou aqui com três maçãs picadas, maçã é um poderoso antioxidante e desintoxicante também. Eu tenho uma cenoura picada, vai aqui e fica muito gostoso. Um punhado de hortelã, que vai aqui. Deixa eu pegar essas folhinhas. E eu estou usando aqui os talos e raiz de coentro. Tá? Então você vai usar um punhadinho daquele maço. Tá? Você vai usar... Pode quiser pôr a folha também, pode. Tá? Mas eu estou usando os talos e a raiz. E vou vir com um litro de água filtrada. Se você quiser colocar um gelinho aqui também, fica à vontade. Colocar na geladeira também. Tudo bem, tá? Então nós vamos bater isso aqui, bem batido, com o ar, tá? Olha, além de ser um desintoxicante da vesícula, você que é rico em vitaminas, né? E fica muito gostoso, tá? Porque o que vai predominar aqui o sabor é o hortelã e a maçã. Então você vai coar aí na sua casa, tudo isso aqui, ó. Depois coloca na geladeira. Esse bagaço que sobra aqui, ele tem muita fibra, né? Se você tem um intestino que não funciona bem, o que você pode fazer? Tomar pelo menos um copo. O primeiro copo que você tomar, sem coar, tá? Que vai ajudar no funcionamento do intestino também, tá? Mas você também pode transformar isso aqui numa farofa. Olha, vai sobrar um monte de bagaço, tá? Você pode fazer uma farofinha aí, com alho, cebola, uma farinhazinha, que fica muito legal, ó. Até vou colocar aqui no prato pra você ver, ó, como é que fica, ó. O bagaço, ó, tá? Então vamos coar o resto. Não temos que desperdiçar nada. Tudo se transforma e fica maravilhoso. Ó, olha aqui. Saúde pura, tá? Tomar pelo menos um litro por dia. Não guarda para o dia seguinte. Tem que preparar todos os dias, senão ele vai oxidar, tá? É, mantém sempre na geladeira, de preferência, tá? Isso aqui vai dar quatro copos, gente, tá? Você pode tomar em quatro doses, tá? Por dia. Se quiser também tomar aos poucos, pode. O ideal é tomar um litro por dia, tá? E transformar isso aqui numa farofinha, que fica uma farofa maravilhosa. Não precisa jogar fora, tá? Olha, então, tá aqui, ó. Experimentar, vou falar para vocês. Fica muito bom, gente. Não fica com aquele gosto forte, tá? Porque tem pessoa que não gosta do coentro, tá? Eu gosto. Aliás, os nordestinos usam bastante, né? Mas não predomina. O que predomina mais é o hortelã, tá? O coentro fica um gostinho muito leve. Então, quatro copos por dia, que dá exatamente um litro. Faça isso durante 15 dias, tá? Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.